Olá meus amores, tudo bom? Eu tô aqui pra gravar pra vocês o meu cantinho de maquiagem. Meu cantinho não é aquele cantinho, é um cantinho improvisado, porque eu ainda tô montando a minha penteadeira. Mas eu creio que pra muitas meninas que gostariam de ter um cantinho que nem esse, já é um sonho. Então pra mim é um sonho que tá sendo realizado, é gravar esse tutorial pra vocês e eu espero muito, muito que vocês gostem. Então tá, a visão geral da minha penteadeira é essa aqui, que eu tô mostrando pra vocês agora. Ó, essa é a visão geral dela, tá? Então ali eu coloquei ali uns adesivos na parede, o meu espelho na verdade não é esse, meu espelho tá no outro quarto, que eu vou colocar ali na parede inteira. Minha luminária e as gavetas. Bom, como a minha penteadeira ainda tá em período de construção, eu vou mandar colocar a fórmica, vou mandar colocar os puxadores ainda. Ela vai ser toda branquinha, então pra que não venha sujar muito, eu coloquei aqui em cima um vidro com esses papéis de revista, com dicas de maquiagem e tudo mais. Então eu vou começar aqui mostrando pra vocês, aqui eu organizo as minhas paletas. Aqui é um bloquinho de anotações de tudo que eu preciso fazer, caneta. Então fica todas as minhas paletas, então aqui eu tenho paleta da Sephora, aqui eu tenho paleta da Victoria's Secret, aqui eu tenho paleta da Jasmine, Fenza, Jasmine, aqui eu tenho essa paleta de batom da Contenha em grama. Aqui eu tenho mais uma de 88 cores da Jasmine, aqui eu tenho mais uma de 96 3D da Jasmine, aqui eu tenho de 50 cores mate da Fenza. Tem uma de 183 cores que eu comprei da Lugrelé, então aqui eu vou mostrar rapidamente pra vocês onde ficam as minhas paletas. Se por um acaso vocês quiserem vê-las, vocês podem pedir pra mim nos comentários abaixo do vídeo. Nessa caixinha fica aqui minha lente de contato, cotonete e algodão, a foto do meu esposo que eu deixo aqui, um espelhinho. Aqui ficam todos os meus batons que eu tenho, eu não tenho muitos batons, então aqui eu tenho batons da NYX, tenho um batom somente da MAC, que é o Ruby U da MAC. Eu não sei se a câmera vai conseguir focar pra vocês, eu acho difícil que ela consiga. Então aqui eu tenho batons da Maybelline, Boticário, eu tenho um batom da Pose, tenho batons da Dylos, Vênix, Arc Makeup, tenho um batom aqui da Contenha em grama e tenho um batom da Vult. Então são todos os batons que eu tenho, tá aí. Então esse aqui é o meu espelho. Aqui é o meu espelhinho que eu uso pra gravar. Aqui nesse acrílico eu guardo todos os meus lápis de boca e de olhos. Então aqui eu tenho lápis de boca da NYX, eu tenho os jumbos da NYX, eu tenho lápis de olhos da Fenza, tenho lápis da Natura, eu tenho lápis da Avon, tenho a lápis da Yes Cosmetics. Eu tenho esse jumbo preto aqui, que é dessa marquinha Maçã e ficam todos os meus lápis aqui. Aqui ficam as minhas bijus, os meus colares eu deixo aqui. Aqui ficam todos os meus pincéis. Todos, então, eu tenho pincéis de Couture, Fenza, tenho vários pincéis da Macrylan aqui. Tenho aqui também mais pincéis da Macrylan, aqui também. Tenho umzinho aqui que eu ganhei de brinde de umas comprinhas que eu fiz com a Lou Grelay, que é pequenininho e eu gosto de guardar ele ali, que são pequenininhos. E aqui eu tenho meus pincéis da Smine, que eu também comprei com a Lou. Super indico vocês comprarem com ela. E eu ganhei esse flat de brinde, amei Lou, o pincel é maravilhoso. Não tenho pincéis da Sigma ainda, mas eu creio que, se Deus quiser, eu terei condições de poder comprar. Então, meninas, aqui tem todos os meus pincéis, tá bom? Então, aqui meu esposo me deu esse cupcake, sou apaixonada pelo tema de cupcake, e aqui eu coloco lencinhos. Aí vocês vão perguntar, seca? Seca sim, somente o primeiro de cima. Então, sempre o primeiro de cima seca, mas os outros vêm molhadinhos. Então, parte de cima é isso que vocês estão vendo. Na minha gaveta, aqui embaixo, eu guardo aqui todos os meus rímeis, Curvex, as minhas máscaras aqui da Babylini, Avon. Tenho meus delineadores também aqui, que eu tenho esse aqui, tenho esse da Contem. Ele não tá durinho, porque muitas meninas reclamam, eu consegui deixar ele normal. Então, aqui eu tenho somente esses dois iluminadores. Aqui ficam minhas paletinhas de sombra, então, tenho paletinha da Avon, tenho paletinha da Intense, Fenza, e tenho essas aqui da Contemgrama. Algumas sombrinhas unitárias, eu não tenho muita coisa, tá, meninas? Então, aqui tem a minha sombrinha, e esse do aqui é da Fenza, que é pra corrigir sobrancelhas. Eu não sei se a câmera vai focar. Focou, né? Ó. Bom, aqui ficam todos os meus glitters. Tenho um glitter da NYX, tenho essa torre de glitters aqui, que é dessa marquinha aqui. Tenho o bodicário, contém o grama. Então, essa gaveta é o que fica. Na parte de baixo, na segunda gaveta, ficam latacinhos, postiço, cola. Todos os meus corretivos, corretivos de tamolinos, corretivo de contemgrama. Tenho essa paleta de corretivos aqui, com 10 corretivos. Todos os meus pós que ficam aqui. Então, tenho pó da Vult, Maybelline, tenho pó da Payot, Miss France. Tenho lá, contém o grama. Tenho pó da Maybelline, de Jasmine. Aqui ficam todas as minhas bases. Tenho bases da Revlon, Payot, tenho bases do Dudu da Molinos, tenho base da Vult, tenho base da Contemgrama, tenho base da Intense do Boticário, que eu uso pra maquiar as minhas clientes. Então, assim, como eu não gosto de deixar muito dentro da mala abafada, então eu gosto de deixar na gaveta guardada. Então, aqui ficam todos os blushes que eu tenho. Vou sentar aqui pra vocês verem melhor. Então, aqui eu tenho da Ruby Rose, tenho da Art Decor, Ruby Rose, Fenza, tenho esse aqui da NYX, esse mosaico lindo. Fenza, Fenza, Avon, contém grama e contém um grama. Lembrando vocês, esse aqui também é da Contem, que caso vocês queiram ver, amores, alguma coisa, vocês podem pedir nos comentários pra mim, tá? Na terceira gaveta, eu tenho os meus lip balmes, o meu Bepantol aqui, tem o lip balmes da Avon, tenho o da EOS, tenho o Boticário, tenho esse lip balme de boquinha. Tenho uns brilhos labiais perdidos aqui, um lápis de boca que não é aqui, no lugar deles. Tenho aqui o primer da Contem, o grama, tenho o primer de poros dilatados da Contem, o grama, tenho também esse fluido matificante da Contem, tenho esse primer pequenininho, que é o Stay Don't Stray da Beneft, que é um kit travelzinho que eu comprei. Tenho também esse aqui, que é da Dylos, tenho o creme fixo da Contem, tem um da Boticário. Aqui atrás fica lencinho umedecido, algodão, que fica um demaquilante e adstringente que eu guardo aqui pra levar na bolsa. Pinça, pinça, faixa de cabelo, esse aqui é aquela fita que eu coloco pra demarcar a sombra, aqui dentro fica algumas coisinhas. Aqui fica só cinto, meu tripé, e na última gaveta fica só cases de pincéis e necessaire. Então aqui eu guardo somente os meus esmaltes, dentes de gaveteiro, lixa, aqui, aqui, ó, o Cetona e outras coisinhas, aqui dentro ficam todos os meus esmaltes. Não tem muitos esmaltes. Então aqui dentro, meninas, ficam todos os meus esmaltes. Aqui nesse cantinho eu guardo coisas de rosto, demaquilante, adstringente, lá atrás tem algumas bolsas. Aqui, de lavar meus pincéis e caixinhas, e lá embaixo, no último compartimento, fica a minha mala. Então, visão geral pra vocês, meus amores. Então, essa é a visão geral da minha penteadeira. Esse é um quartinho que eu tenho vago aqui na minha casa, então eu resolvi fazer tudo aqui. Então, meus amores, eu quero agradecer vocês. Muito obrigada de coração por vocês terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, clique ok pra mim. E qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando pra mim. Então, um beijo muito grande a todos vocês. E fiquem com a paz do Senhor Jesus.